Eu encontrei um grande amigo, estou contente Porque este amigo é bem diferente Não há no mundo a quem o possa comparar Com este meu amigo, outro igual não há Ele me ama com amor profundo e terno Quando todos me abandonam, Ele sempre está por perto Me dá sua mão, quando enfrento o perigo Quando dobro o meu joelho, Ele escuta o que eu digo Se me sinto cansado, tenho força em Jesus Se tristezas me assaltam, me alegro em Jesus Se a solida me abraça, posso contar com Jesus Se aqui tudo falha, eu confio em Jesus Meu problema é nada, quando entrego a Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus Quando choro, Ele me enxuga as lágrimas E me conforta, quando estou em aflição Por mim peleja quando enfrento a batalha Com este meu amigo, não há decepção E mesmo ainda, antes que o conhecesse Ele já de mim cuidava, sem nenhum interesse E lá na cruz, conquistou minha vitória Derrotou meu inimigo e garantiu um lar na glória Se me sinto cansado, tenho força em Jesus Se tristezas me assaltam, me alegro em Jesus Se a solida me abraça, posso contar com Jesus Se aqui tudo falha, eu confio em Jesus Meu problema é nada, quando entrego a Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus Com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus E no fim da jornada, eu quero estar com Jesus